Bom dia. Qual o nome do senhor? José Leonardo Pedro Assino Barbosa Seu José, o senhor nasceu em que ano? Em qual dia? Dia de 2 de março de 86 O senhor é casado, sorteio, adulto? Saúde. O nome dos seus pais? Pedro Iberio Barbosa, marido Pedro Assino O senhor reside em onde? Bom dia. Onde o senhor mora? Na Caixara. O endereço completo? Caixara, região do Bom Tempo Caixara é o que? É... Sítiozinho, região do Bom Tempo Caixara Tem bairro lá? Não, só o mesmo sítiozinho E é perto de onde? Região do Bom Tempo Bom Tempo É Carolina, Maranhão? Ok Eu vou passar a palavra ao advogado da requerente Lembrando ao senhor que caso o senhor falte com a verdade Estará subito às penas do crime de falso testemunho, ok? Vou passar a palavra ao advogado da requerente Bom dia Bom dia O senhor conhece a senhora Lidranha? Há quanto tempo? Há dois anos Há dois anos? Há dois anos Há mais, silêncio? Encerrado o termo de poema Muito obrigado Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL